A Praça é Nossa Vocês já assistiram o programa do SBT com o nome de A Praça é Nossa? Já assistiram? Gostam? Alguém gosta daquele programa? Eu gosto. Tem uns personagens lá que eu acho bacana. Aliás, sou fã do Carlos Alberto, dele, do pai dele, daquele trabalho que eles fazem. Mas na praça tem um personagem que ele vai numa pessoa e tenta uma conversa, não dá certo, a pessoa dá um tapa na cara dele, vai embora e ele diz o que depois? Vai que cola. Esse é um tipo de coisa que vai que cola. Você não pode exigir que ele pague junto com a Sanepar, porque se ele deixar de pagar a Sanepar, corta. Então você de certa forma está pressionando ele. Então você tem que dar oportunidade para ele dizer assim. E eu já recebi a cartinha da prefeitura dizendo, olha, se você não quer, não pretende ou não quer autorizar, basta nos comunicar dizendo que não quer e nós retiramos e você vai pagar diretamente. Oi? Colocam isso. E é isso, essa é uma estratégia. Pô, mas e se todo mundo não quiser? Mas vai que cola, se a metade topar. Já vou arrecadar da metade todos os meses. Agora sai você com um carnezinho debaixo do braço para cada um na sua cidade todos os meses. Vai ter uma inadimplência alta. Você lança na fatura de água, tem condição de receber melhor. São estratégias tão simples que nós adotamos para melhorar a situação. Mas é uma taxa, porque recebe a contrapartida. Está recolhendo o lixo. Em cima dessa discussão, é taxa, não é taxa? O judiciário começou a determinar que os municípios devolvessem o valor da taxa de iluminação pública. Eu fui advogado que entrei com o mandato de segurança para clientes, para que o município não só devolvesse... No mandato de segurança não determina a devolução, determina a suspensão do pagamento. Aí em 2002, para resolver esse problema e o município não ficar sem essa arrecadação, incluímos pela emenda 39, é facultada a cobrança... Não, aqui em cima. Município e Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o costeio do serviço de iluminação pública. Pronto. Só que se essa arrecadação é para o costeio da iluminação pública constitucionalmente determinada, vincula o gasto, não é isso? Vincula o gasto do recurso proveniente do costeio. Vocês estão acompanhando isso lá no seu município? O que arrecada com iluminação pública é... gasta-se com iluminação pública? A regra é essa. Tá? Ela é vinculada. Imposto é vinculado? Não. Entrou IPVA do veículo. Oh, tinham que melhorar as estradas com IPVA. Não está escrito em lugar nenhum. Sim, a Constituição não vincula o imposto ao gasto. Cai no caixa. A taxa é para o serviço prestado. A contribuição é para o serviço prestado. O imposto não. Como você fez isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma